Olá, turma! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Procel. Claro, nós sabemos, eu sei que vocês sabem. Mas, a prova é aqui hoje falar sobre o dia 25 de agosto, dia que homenageamos o dia do soldado, correto? Vamos um pouquinho falar sobre esse dia? Então, vamos! O dia do soldado, ele é comemorado em 25 de agosto. Essa data foi escolhida em homenagem a um grande militar brasileiro, o Duque de Caxias, que nasceu no mesmo dia, no ano de 1803, na vila de Porto Estrela, Rio de Janeiro, hoje mais conhecida como Duque de Caxias. Luiz Alves, de Lima e Silva, era o seu nome verdadeiro. E, como patrono do Exército do Brasil, lutou muito pelo nosso país, para defender nossos direitos, fazendo grandes conquistas. Qual a função de um soldado? Alguém sabe? Então, vamos descobrir. Um soldado brasileiro, ele possui as mesmas funções que qualquer outro soldado do mundo. Ele defende os interesses do governo, usando, se necessário, a violência para isso. Além de defender o território em caso de ameaças de guerra, ou de possíveis problemas, os soldados brasileiros também ajudam a combater o tráfico e os problemas de fronteiras, sendo os primeiros a defenderem a nossa nação, sempre que necessário. Uau! Curiosidades. Vamos descobrir algumas? Em 25 de agosto de 1923, o ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, baixou o aviso número 443, em que determinava que, daquele dia em diante, sempre naquela data, ocorreria uma formatura de tropas do Exército, as quais hão de se reunir destacamentos da Marinha e da Brigada Policial, em homenagem ao Duque de Caxias, tal como ocorria com o Almirante Barroso e o General Osório. O aviso ministerial, de número 366, do mesmo dia, instituiu o dia do soldado a ser comemorado na mesma data, vinculando assim, né, todos os soldados, aquele que seria seu guia. Em homenagem ao dia do soldado, a prova é ler esse poema, certo? Esse poema, ele é de Camila Peçanha. Rufando apressado e bamboleando, boné posto ao lado, garboso o tambor avança em redor, do campo de amor com força soldado, a passo dobrado, bem bamboleando, amores te bafejam, que as moças te beijem, que os moços te invejem, mas aí, ó soldado, ó triste e alinhado, por mais exaltado, que o toque reclame, ninguém que te chame, ninguém que te ame. Bom, turma, a prova vai sugerir uma atividade, uma dobradura pra vocês, e aí, o que é que vocês fazem? Vocês vão produzir o chapéu do dia do soldado, pode ser com jornal ou com papel que vocês têm. Colocam na cabeça, tiram a foto e mandam pro grupo, certo? Bom, galerinha, como a Pró falou, nós vamos fazer o chapéu do soldado, certo? A Pró pegou, ó, uma folha de jornal, ó, tá vendo? Dobrou, aí, ó, dobrou de novo, todo mundo sabe fazer o chapéuzinho do soldado. Depois, a dobradura, novamente, virou, e dobrou de novo. Se vocês quiserem, podem passar cola, pode passar cola que fica mais fácil, até pra poder ela durar. Quem quiser pintar de verde, pode pintar. Aqui o chapéu está pronto, só é colocar na cabeça, tirar foto, tá certo? Beijo no coração de vocês, e até a próxima aula. Tchau! Tchau!